Quero estar ao pé da cruz De um de rica ponte Corre branca a chaguta No calvário monte Sina Cruz Sina Cruz Sempre vem Morir Enfim vou descansar Salvo além do rio A tremer ao pé da cruz Graça eterna Jove Matutina Estrela Lir Ai Os céus Mandou-me Sina Cruz Sina Cruz Sempre vem Morir Morir Sempre Queiras Queiras Recordar-me Dela sombra Salvador Queiras 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 Abregar-me Sina Cruz 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 Obrigado.